Olá, o Compacta desta quarta-feira, 28 de setembro de 2022, já está no ar. E a Mega Sena paga hoje, quarta-feira, um prêmio superior a 200 bilhões de reais. O prêmio está acumulado. As apostas mínimas no valor de 4,50 reais podem ser feitas até as 19 horas de hoje. Caso uma única pessoa receba toda essa grana superior a 200 milhões de reais e deixar na poupança, ela vai ter de juros todos os meses, a cada 30 dias, 1 milhão e 400 mil reais. Dois funcionários da usina Caeté, localizada na cidade de São Miguel dos Campos, ficaram feridos depois de uma explosão em um tanque de combustível que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Várias equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até a cidade de São Miguel dos Campos para combater as chamas. A preocupação, principalmente da administração da usina Caeté, é que o fogo pudesse se alastrar para outros tanques de combustível ali naquela região. O trânsito ficou lento durante todo o processo de movimentação e combate ao fogo por parte do Corpo de Bombeiros. Com a proximidade do final de ano, chega também a oportunidade do chamado emprego temporário. Muita gente que está desempregada nesse momento já começa a fazer a distribuição de currículos em várias empresas, principalmente do comércio varejista de nossa capital. Especialistas acreditam que esse número de oportunidades deve ser bem maior em relação ao ano passado. O Compacta desta quarta-feira fica por aqui. Mais informações você tem no portal acta.com. Logo mais à noite no Jornal do Acta com Dereck e Gustavo. Até lá! Música Mais de 68 mil toneladas de entulho já foram removidas nos bairros e enviadas para a Central de Tratamento de Resíduos de Maceió. Outros 10 profissionais fazem rotineiramente a dedetização e os fumacês para combater pragas e também o mosquito da dengue nos imóveis desocupados. Já a vigilância é feita por 307 profissionais da Central de Segurança e Monitoramento, que se revezam em rondas feitas com 6 carros e 13 motos. Saiba mais em braskem.com.br barra Alagoas. Música